Abertura Sempre com charuto na boca Vai andando debaixo d'água Vai até o Mediterrâneo Pois tem um encontro com hora marcada Com a lua cheia para um lindo jantar Tem gente estranha por debaixo do mundo Tá bom, peixuxa, baixo, gordo e salgado Tem gente estranha trabalhando no fundo Que não é peixe, mas não morre afogado Coelho é cordial com os peixes Tá bom dia quando é de dia Boa noite quando é de noite E se não é dia, e se não é noite Peixuxa amavelmente da marizia Seu peixuxa antigamente Foi chamado de Deus dos mares Ainda guarda em casa o tridente E quando eu olho o mar com petróleo Eu rezo a peixuxa que ele fisgue essa gente